A desembargadora H. Menil de Dias foi homenageada nesta quinta-feira, 7 de março, com a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, a medalha Epitácio Pessoa. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia, com a presença de parlamentares e membros do Poder Judiciário. Para a carreira é um incentivo, é uma motivação e nós temos toda a gratidão por esse gesto da Assembleia Legislativa e renovando o compromisso de continuar a servir, como sempre fizemos na esfera do Judiciário, cumprindo o nosso dever. A H. Menil de Dias é uma pessoa de lutas, é uma pessoa que conquistou esse lugar, que ela está agora sendo referendada pela Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, que está dizendo a ela, olha, o seu passado, a sua luta está sendo nessa oportunidade referendada pelo povo da Paraíba. A homenagem foi feita na véspera do Dia da Mulher, data que enfatiza a importância da participação feminina em todas as esferas da sociedade. Essa comenda representa um reconhecimento desta Casa, a Assembleia Legislativa e do seu presidente, Adriano Galdino, não só a mulher que galga o espaço no poder, mas um reconhecimento a todas as mulheres que têm condições de lutar e conquistar seus sonhos. A medalha Epitácio Pessoa foi de propositura e entregue pelo deputado Adriano Galdino, presidente da Casa. A Assembleia está reconhecendo esse belíssimo trabalho da desembargadora e juntos, Tribunal de Justiça, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, como também os demais poderes, juntos, fazemos a cada dia essa interlocução para que possamos cada vez mais construir uma paraíba melhor e mais justa para todos. Legenda Adriana Zanotto